E neste vídeo eu quero explicar como fazer o pagamento de uma conta ou boleto pelo aplicativo do Bradesco. Você que tem uma conta impressa ou tem o código de base aí da conta que você quer pagar, como que você vai fazer para pagar pelo app do Bradesco? É um processo bastante simples e fácil. Você vai abrir aí o aplicativo do Bradesco, vai acessar a sua conta aí pelo app. Então deixa eu fazer login aqui na minha conta do Bradesco pelo app. Vamos lá. Ok, abri aqui o aplicativo do Bradesco. Estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta. E para fazer o pagamento de uma conta, como que eu vou fazer? Eu tenho a conta impressa aqui, mas eu também posso fazer o pagamento digitando o código de base. Como que eu vou fazer isso? Aqui na página inicial do aplicativo, eu vou clicar aqui em pagamentos, clica aqui em pagamentos, né? Aí abriu aqui para me escanear a minha conta. Se eu tiver com a conta em papel, é só você apontar essa linha aqui da câmera no código de base da conta impressa. Porém, se você quiser digitar o código de base, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em voltar e vai inserir o código de base aqui. Insere o código de base aqui, digita ele aí. E pronto, eu digitei o código de base aqui. Você tem que digitar o código de base corretamente, senão não dá certo. Está aí? Seleciona continuar. Abrindo essa página aqui, continuar. Confirma com a senha ou com a biometria. Agora você vai confirmar, se estiver tudo ok, mais abaixo. Vai selecionar confirmar. E pronto, transação efetuada. Deu certo aqui, olha. Então é só seguir esse passo a passo, fazer dessa forma que você faz o pagamento de uma conta ou boleto, tanto impresso quanto com código de barras. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado, se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até mais. Fui.